Oi gente, tudo bem? Essa semana eu tava querendo fazer alguma coisa com cimento, pois é, mas eu não queria fazer qualquer coisa, então eu fui dar uma olhada no Pinterest, aí eu achei isso aqui, esse porta-velas de cimento. Fiz o porta-velas, ficou bonito, mas ainda não era aquilo que eu queria, então foi quando surgiu a ideia de fazer um porta-joias de cimento. Gente, não foi porque eu fiz não, mas tá lindo! Bora para o passo a passo? Primeiro eu vou começar fazendo a massa, a massa é básica, é só água e cimento. Vou mexendo, como se eu tivesse mexendo um bolo. Ah gente, é bom que ele fique assim, nessa consistência. Agora eu peguei o descartável, eu cortei no meio, peguei um puxador e tô furando no centro do descartável. Peguei uma vasilha, pra servir de apoio, pra poder colocar o descartável que já está com o puxador. Acrescento a massa e pronto. Agora é só esperar secar. Agora eu vou preparar o fundo. Massa novamente. Dou uma espalhadinha. Umas batidinhas pra poder retirar o ar. E agora com uma vasilha já untada com óleo, eu dou uma pressionada. E agora eu vou acrescentar a terra. A terra é só pra fazer peso. Agora espera secar. Tcharam! Depois de 24 horas, vê como sai fácil. O que eu gostei de trabalhar com esse descartável de isopor é que na hora de desenformar é uma maravilha. Sai fácil! A mesma coisa. Com a tampa do porta-joia. E depois bastante bem! Tcharam! 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 Agora eu estou usando uma cola, cola de contato, só para me certificar de que não vai soltar. Na verdade é só a tampinha do puxador para não mostrar o parafuso. Agora eu pego uma lixa e vou retirando o excesso das laterais. Lixo também a parte do fundo da tampa para ficar bem lisinho, para tirar aquele esbranquiçado que fica. Agora eu cobri a parte que eu não quero pintar com fita, peguei um pedaço de bucha, essas buchas de prato mesmo, e comecei a dar umas batidinhas, pintando, né? Ah, gente, eu estou usando tinta óleo. Eu achei pouco detalhe preto. E agora eu estou fazendo outro detalhe, também com tinta óleo branca. E agora é só retirar a fita. E agora eu estou fazendo outro detalhe. Ficou massa, não ficou? Eu gostei. Não foi porque eu fiz, não. Mas ficou... Lindinho. E um dia antes, gente, eu fui na burgueria com meu marido e pedi para a viagem. E veio aqueles descartáveis. Pois é, eu não gastei nada. Então, se vocês quiserem fazer para vender, gente, vocês vão ganhar um dinheirinho aí, tá? Porque se você for dar uma olhada nessas lojas que vendem objetos para decoração, coisas com concreto, com cimento, não é nada barato. Né? Então, fica a dica. Tá bom? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.